Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos e perfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me viciar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não temos, só contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença Eu sei que não estou só Por sua vez descansar Revolçar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Por sua vez descansar Revolçar em teus braços Seja bem-vindo, meu amigo Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos e perfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim O que? O que? A me viciar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não tem mais Só contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Revolçar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Revolçar em teus braços Eu sei que não estou só Boa instansar Ou sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Revolçar em teus braços Posso até descansar Revolçar em teus braços